A estação ferroviária de Sorocaba continua em estado de abandono. Fechado ao público há dois anos, o prédio continua à espera de um restauro. Um cômodo que sofreu um princípio de incêndio este ano, continua com as marcas do fogo e sem portas. No forro e estruturas decorativas do prédio, a deterioração continua. Depois de invasões e casos de vandalismo, a prefeitura decidiu contratar uma empresa para colocar grades nas portas e janelas da estação, o que dividiu opiniões. Com a polêmica, a Secretaria da Cultura suspendeu a instalação e optou por contratar vigilância 24 horas. Enquanto o edital não é publicado e a empresa ainda não é contratada, a prefeitura informa que o local é monitorado por câmeras e rondas da Guarda Civil Municipal. Mesmo assim, o local ainda é acessível a moradores de rua e usuários de drogas, que entram pela ferrovia e ocupam vagões de trem nos fundos da estação.